Comer pipoca, com o índio da luta Se vai no banho da festa Comer na matriz Se os cobernos são Amar de quem te pague Comer pipoca, com o índio da luta Se vai no banho da festa Comer na matriz Se os cobernos são Amar de quem te pague Comer no sol O que não sou filho Amar de quem te pague 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 Não deixe amanhã que eu vou fazer hoje Não deixe amanhã que eu traz que você ainda não é A vida é curta de mara que eu sou que eu me sentia A vida é curta de mara que eu sou que eu te sentia A vida é curta de mara que eu eu sei que você ainda não é Música Não adianta que amare, não adianta que amare O meu sonhos O meu sonho O meu sonho O meu sonho O meu sonho Amém.